Olha pessoal, quando eu falo que o inverno é a temporada de flores no cerrado, eu vou mostrar hoje algumas flores, algumas coisas que estão em floração. Nesse mês de agosto, estamos chegando aí o final do inverno, falta um mês praticamente. Olha aqui, camaia e crista, esse tipo aqui, porque são vários tipos de camaia e crista, que floresce no inverno. Olha só como é que está. Olha aí, está vendo? Magnífica essa planta aqui, essa flor. Outra coisa que está florescendo bastante no cerrado, essa espécie aqui, está vendo? Espécie de araçá, e tem muito araçá, vou mostrar mais imagens. Olha também aqui, gabiroba florescendo, olha aí. Olha só, que magnífico. Começou a floração da gabiroba. Muito bom, a gabirobinha do campo, né? Que eles chamam. São vários tipos, olha, porque outro dia alguém falou, ah, isso não é gabiroba. Mostrei um vídeo lá, olha aqui, o Bacupari, está vendo? Florescendo também, olha a floração dele. Muito tímida ainda. Então eu fiz um vídeo, a pessoa falou, ah, isso não é gabiroba, não é aqui, nem lugar nenhum, não sei o quê. Eu fui lá falando uma besteira, né? Falei, gabiroba, está vendo? Aí, é porque a pessoa, às vezes, só conhece um tipo. Só conhece um tipo, e aí que é criticar a coisa que a gente está mostrando lá. Outro dia eu perguntei para uma pessoa que fez um vídeo sobre murici, eu perguntei qual é o tipo de murici, porque eu não conhecia aquele tipo. Eu não sabia. Bom, não tem que saber mesmo, eu também não sei, não conheço tudo, eu vim conhecer essas coisas no Cerrado, velho. Aqui no Cerrado, está certo? Vim conhecer aqui. Muitas coisas eu vim conhecer aqui, já conheci algumas coisas lá do Rio de Janeiro, mas o que tem lá não é a mesma coisa que tem aqui, às vezes é diferente. Então, a gente pergunta querendo conhecer, porque não existe só uma espécie de flor, de uma determinada flor. Camaricrista tem muito, olha aqui que tem. Também, cajuzinho do Cerrado, olha aí. Floradinho, floradinho, já tem uma castanha ali. Vocês sabem que cajuzinho do Cerrado, o fruto é a castanha. Não é aquele bojo que cresce em volta da castanha. Não, o fruto é a castanha, está certo? Então, aquele fruto lá é chamado de, aquele bojo em volta é chamado de pseudofruto por isso, porque o fruto realmente é a castanha. Olha aí, está vendo? Já estamos aí, olha aquela camaricrista linda nessa flor aqui, olha aí. Muito bom, olha, a predominância de flores amarelas. No Cerrado, né? Olha aqui, tem um aqui, você já conhece, eu já mostrei no outro vídeo também, né? Que é o IP amarelo, olha aqui. Essa aqui, essa espécie aqui, da Bebuia áurea. Olha lá, olha a flor. A floração dele, está vendo? Amarelinha também. Então, tem uma predominância muito grande de flores amarelas. Não sei explicar por quê. Se você souber, você que está assistindo e souber explicar, por que tem essa predominância de flores amarelas, é um questionamento meu. Eu vou lá querer, fico perguntando tudo, querendo saber tudo, né? Olha aqui, olha. Magnífico isso aqui, olha. Puxa ali, ai, 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 ai. Coisa muito bonita isso aqui, olha. Frutos naturais do Cerrado. Estou mostrando para vocês aí o que está acontecendo no Cerrado nesse mês, esse último mês de inverno. E eu chamo o inverno de primavera do Cerrado, né? Porque primavera é estação das flores. Era tido como estação das flores, as coisas hoje estão tudo mudadas, né? Mas, olha assim. Mas, no inverno, a floração, a maioria das plantas florescem no inverno, no Cerrado. Olha, Jatobar, floresce e frutifica no inverno, paineira do Cerrado, vários tipos de camaecristas, né? Cajuzinho do Cerrado. E, não vou nem lembrar de tudo. Realmente é impossível. Mostrando aqui, pessoal, olha. Eugênio Cortistiana, paineira do Cerrado, olha só. Já começou a florescer, desde agosto, olha aí. A floração dela. Magnífico, né? Olha aqui. Olha aqui. Está aí, ó. É o Cerrado resistindo. Vamos ver se ele consegue escapar agora do fogo, das queimadas, né? Estamos no período mais seco do ano. A chuva demora muito. E alguém, algum, algum louco passar por aqui do Acatouro. Aí, acaba tudo. Só daí, eu sei lá quando, né? Vai surgir. E vão surgir não. Está aí. Mostrando para você, registrando este ano, 2020, agosto. Florescendo aqui, ó. Magnífico. Olha só. Pera do Cerrado. Eugênia Cortistiana. Curta, compartilhe, inscreva-se em meu canal e... Sucesso Vital. autom Ok. Eugênia Cortistiana. Quem? Eugênia Cortistiana. Tchau.